Atenção internautas do Portal Process, em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Muito bem, voltamos a falar ao vivo aqui no Portal Process e agora nós estamos aqui na Star Videolocadora. Já estou mostrando para você aqui, bacana né? 15º Feirão de Vídeo e de Games, que acontece amanhã, dia 5, amanhã é dia 5, mas já vou mostrar algumas coisas para você. Para isso eu vou trocar de câmera, evidentemente, peraí. Aí, pelo menos você está vendo tudo agora direitinho aqui ó, 15º Feirão do Vídeo e de Games, claro, aqui na Star Videolocadora. Eu estou na Star Videolocadora aqui da Marginal, o Laerte José Taralo Mendes. Eu quero mostrar para vocês, antes de mostrar os games, deixa eu mostrar alguns filmes para você. Alguns clássicos aqui ó, que vão estar por preços fantásticos, DVDs semi-novos, a partir de R$ 3,90. Ó, o vento levou, de olhos bem fechados, fantástica fábrica de chocolate. Nossa, essa aqui é antiga ó, bacana né? Porta dos Fundos, nada de porta em porta. Casa Blanca, Cantando na Chuva, Doce Novembro, Guarda Costas, o que mais tem? Sociedade dos Poetas Mortos, O Iluminado, que é um clássico extraordinário. Olha só, quanto filme bacana, e esse aqui que é sensacional, Coração Valente. De repente você vai levar esses DVDs aqui a partir de R$ 3,90. Tem um monte aqui, daqui a pouco eu vou mostrar os games. Tem aqui, A Espera de um Milagre, que é fantástico. Também, Capitão América 2. Olha aqui ó, uma mente brilhante. Não, só tem filmão, bacana. Aqui ó, Homem de Ferro 2. Alexandre, Ah, eu quero ter, eu quero guardar o Escorpião Rei. Tá aqui ó, a Saga de um Guerreiro. Tem a Tribo, tem a Casa do Lago, tem os Intocáveis, tem Dora e os Melhores Amigos. Olha que bacana ó. Aí ó, Canções e Charadas. Dá pra ver? Dá. Nárnia, Lesse. Nossa, esse é antigo, bacana ó. O que mais tem aqui? Uma mente brilhante que a gente já mostrou. Caçada Mortal, Paixão. Enfim, tem um monte de filme bacana. Ah, deixa eu mostrar pra você aqui, os boxes também. Estão com preços especiais. Ó, Máquina Mortífera, tem todos. Meu Malvado Favorito, Toy Story. Jogos Vorazes, que agora o mais recente tá no cinema, né? Aqui ó, bacana pra você também. Jurassic Park, a trilogia. Star Wars, 300, De Volta pro Futuro. Harry Potter, coleção completa com os oito filmes, ó. O que mais? Crepúsculo, Batman Cavaleiro das Trevas, a trilogia. A Liga da Justiça. Coleção especial do Quentin Tarantino com Kill Bill, Kill Bill 2. Pulp Fiction. Tem também Disney Princesas. Loucademia de Polícia, que é sensacional, né? Muito bacana, ó. Os DVDs semi-novos são a partir de R$ 3,90, tá? R$ 3,90. Deixa eu mostrar alguns outros filmes que tem do lado de cá. Peter Pan, ou Peter Pan, Procurando Nemo. Ó, os filminhos curtos da Pixar. Frozen, pra você ter. Esse aqui, por exemplo, sai R$ 24,90, ó. Né? Tem também Narnia. Esse aqui é o Príncipe Caspian. Ó, só tem filmão. O Fogo das Galinhas é legal também. Carros, legal. O que mais? Casa Monstro, Hot Wheels, Barbie, Monster High. Up nas alturas aqui. O Belinha é dublado pelo Chico Anísio. Tem ET, Enrolados, que é muito bacana. Valentes. E Games. Vamos falar de Games. Games a partir de R$ 29,90. Games a partir de R$ 29,90 nesse ferão que é no sábado, dia 5. Tá? No sábado, dia 5. Aqui a plataforma Xbox 360. Olha só, vai vendo aí. Você que gosta de Games. Você que curte Games. Dá uma olhada, ó. Dá uma olhada. Ó o que que tem aqui. Preço baixíssimo. Tudo a partir de R$ 29,90. Começam os preços em R$ 29,90. Tem até o PES 2016 aqui pra Xbox 360 também. Tem de tudo, né? Você sabe que aqui na Star Video tem de tudo mesmo. Você não vai ficar a pé de Games de jeito nenhum. Ah, mas a minha plataforma não é Xbox 360. É Xbox One. Tá bom. Tem também. Aqui, ó. FIFA 16. Tem PS3 também? Tem PS3 também. Tá aqui, ó. PES 2016. PS4. Você tem? Tá aqui, ó. Sniper Elite. Murderer. God of War. Olha só. PS4, ó. Tá vendo? Tem aqui Xbox One. Tem mais alguns também aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Mais alguns. Você que conhece jogos, você que gosta de jogos, tá vendo e fala, meu Deus, mas tão barato assim? É, tão barato assim. Inclusive esses dois aqui, ó, estão a partir de R$ 29,90. Esse aqui é o Ferrari Challenge. R$ 29,90. E tem o quê? O FIFA 13. Semi-novo também é o FIFA 13. R$ 29,90. Por quê? Porque os jogos, os games, estão a partir de R$ 29,90 no feirão que começa amanhã. Tá? O feirão começa amanhã. O que mais tem aqui? Deixa eu mostrar, ó. Supernatural. Tem aqui todas as temporadas, ó. Do jeito que você quiser. Walking Dead. Você quer guardar Walking Dead também. The Big Bang Theory. Isso aqui é demais. No Brasil ficou o Big Bang e a teoria, né? Tá muito bacana. Os boxes também. Game of Thrones. Que é sensacional. Vampire Diaries. Que a moçada gosta. E Supernatural que tem todas as temporadas. Os boxes de todas as temporadas. Aqui tem os Borges também. Tem Chuck. Olha, só tem... Só... Ah, tava esquecendo de falar aqui. Tem os Blu-rays também, claro, né? Tem os Blu-rays também. Aqui tem Frozen. O que mais tem? Vai passando. Jurassic Park. Cirque du Soleil. Bacana. 300 3D Jurassic Park. Aqui, ó. Os Jogos Vorazes, ó. Também, né? Hércules tem também? Tem. Com Dwayne Johnson, esse? É. Com Dwayne Johnson. Ó. Muito bacana. Aqui, Menina de Ouro. As Viagens de Gulliver. Só filmaço pra você ter aviões. O que mais? Cassius Seven. Jogos do Crime. Isso aqui é muito bacana também, ó. Tá vendo? Só coisa boa. É o Feirão 15º. É a 15ª vez já. A edição de número 15. Do Feirão de Vídeo e Games. Aqui na Star Videolocadora. Mas deixa eu mostrar um outro negócio rapidinho aqui. Eu tenho tempo? Tá estourando meu tempo. Mas vai lá. Dá tempo. Eu queria mostrar essa camiseta aqui, ó. Do GTA V, ó. Camiseta GTA V. Tem uma série de outras camisetas aqui. E por baixo aqui, deixa eu mostrar pra você. Olha só. Bacana, né? Os Minions são muito legais. Tem do Frozen também, ó. Tem uma série de produtos aqui. Que às vezes você vem aqui na Star Vide e você não presta atenção. Olha o Severo Snape aqui, ó. Do Harry Potter. Olha o Severo. Olha o God of War. Tá aqui, ó. Kratos. Ou Kratos. Aí, ó. Tem o Wanderlei Silva lá atrás. Super Mario. É. Bacana, né? Tem, claro. Os consoles também. E tem uma série de acessórios aqui pra você ver, ó. Que você pode também. Olha que bacana. PS4. Aqui, ó. Dá pra você. Ah, eu tô precisando. Tá que tem. Ah, mas eu precisava de... Tem também. Passa aqui na Star Vide, ó. Que você vai ter um monte de opções. Um monte de produtos. Olha só. Garotada, quando vocês vêm aqui, não é só o filme e o game, não. Tem um monte de acessórios muito bacanas aqui também. Que a gente, às vezes, nem dá tempo de mostrar pra você, né? Olha que legal. Ah, vou mostrar isso aqui também do Angry Birds. Legal, né? São muito legais. São muito bacanas mesmo. Bom, então você já sabe. O 15º Feirão de Vídeo e de Games é amanhã. É nesse sábado. É a 15ª edição. Você vai aproveitar a partir das 11 horas da manhã. DVDs a partir de R$ 3,90. Games a partir de R$ 29,90. Ainda tem distribuição de pipoca e algodão doce pra garotada. E se você tem convênio, se você trabalha na Astroçu ou na Mel, tem um convênio também que facilita a sua vida. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Eu volto já já de algum outro ponto da cidade. Ó, não vai perder, hein? Fábio Pereira para o怎麼辦?